Ah, hoje é o dia mais feliz da minha vida, eu vou falar pra mamãe e pro papai que eu amo muito eles Não, não, Sonic, olha só Deixa eu observar Eu não quero mais ficar contigo, você não escova os dentes, fica com esse bafo na minha boca E eu não vou namorar um homem ao qual me beija na boca com bafo de bacalhau A minha mamãe tá terminando com meu papai, não faz isso, mamãe, pelo amor de Deus Sim, eu não quero mais ficar com você, você é um nojento e ainda ali, ainda por cima Foi lá no morro e me traiu com aquela favelada da Blaze Não, minha família tá destruída Claro que não, imbecil, não é o site de apostas, é a Blaze mesmo, aquela safada que mora no morro do Dendê Não, pode ser, mãe Toma aqui Não Toma, eu te odeio, Sonic, seu lazarento Ai meu Deus, eu vou ter que seguir a mamãe pra tentar convencer ela a não fazer isso Mamãe, volta, volta, volta Ai meu Deus Eu bati em alguma coisa? Mamãe, por que você fez isso com o papai? Bebê Sonic, você ouviu a nossa conversa? Eu ouvi tudo e eu vou te perseguir pra você voltar com o papai Não, você não pode me perseguir, sua peste Eu vou te perseguir sim Volta aqui, mamãe Que a minha expectativa? Eu fui... Dei macha... Meu Deus do céu, ela mudou tudo, agora eu vou perseguir ela Pessoal, olha só, olha o que ela tá fazendo É, tá acontecendo uma mega perseguição O bebê tem que saber o que aconteceu Tadinho, eu fiquei muito triste Galera, se isso... Meu Deus, ela fugiu dele Se isso é muito triste, galera Por favor, ajude o bebê Sonic Colocando mensagens de ajuda pra ele Cadê ela? Mais tarde Sai da minha coisa, Jesus Eu achei... Ainda bem que o meu papai fez esse cast muito rápido Volta, mamãe Invejoso, sai do meu pé Sai pra lá Não, eu vou chegar mais perto pra... Aqui, mamãe Eu vou falar umas poucas... Mamãe, eu vou falar umas poucas verdades pra você Cala a boca, você não vai falar verdade nenhuma O seu pai tem bafo e fede a bacana Não, mamãe, não, não Ai, eu tô chegando perto dela Aí, mamãe, para o carro, para o carro Para o carro Meu Deus do céu Pronto, mamãe Olha aqui, você não vai roubar meu card E não vai me enganar Olha aqui, mamãe Eu queria dizer que você deveria voltar com o papai Eu não vou voltar com o seu... Não! Ela me deixou sozinho de novo Tomara que alguém apareça pra me ajudar Eu vou ligar, mandar uma mensagem pro meu papai Pra gente espionar e saber onde a mamãe tá Plê, plê, plô, plô Meu bebê tá aqui, ele me chamou Papai, papai Cheguei, filho Ai, desculpa Ai, papai O senhor veio totalmente diferente Ai, filho, é porque o papai Ele tomou uma injeção de soldado E agora eu fiquei super fortão E meio homem Ah, que bom, papai Que você virou homem Agora a gente precisa procurar a mamãe Ai, filho, esse lugar tá muito escuro Vamos sair daqui Tá, olha só A sua mãe é muito maluca Nós temos que espionar e investigar para... Olha, olha o carro dela vindo aí Primeira pista, primeira pista Deixa eu... Pera aí, deixa eu sentir o cheiro do carro dela Sente, papai Tenta você enxergar o cheiro que onde ela foi Que cheiro de bacalhau Será que ela foi para o porto da cidade? Ela deve ter ido lá para o Pier Vamos indo, vamos indo Primeiro lugar que a gente vai A gente vai para três lugares Espionar a mamãe E procurar as pistas para ver se encontra ela Bora para lá, papai Bora, filho É, essa perseguição vai ser do caramba Eu quero ver se a gente vai conseguir encontrar ela Cheiro de bacalhau Isso nos lembra Pier Vamos para lá Alguns momentos depois Papai, estamos chegando no Pier Cala a boca, criança Já te falei dez vezes que a gente está chegando Sonic, o que vocês estão fazendo aqui? Fala, Shadowzinho E aí, meu amigão Como é que você está, cara? Muito vermelho e preto? Como é que está o Mengão? O Mengão está de boa Mas eu tenho uma missão para você Ali na ponta do Pier Tem uma garota sendo atacada Por Sonic.exe Sério? Não te perguntei nada, rapaz Ah, mas eu estou falando que você tem que salvar ela Você não gosta de garota, não? Aqui, para você, Shadow Seu lixo Toma Toma, Shadow Toma Toma aqui, ó O que está acontecendo? Ah, filho Eu odeio esse Shadow Mas ele falou uma missão para a gente Tem uma garota ali na ponta do Pier Ah, tem uma garota na ponta do Pier Papai, vamos ver quem que é A gente vai descer de moto lá Pega o binóculo, filho O binóculo? É a Blaze, filho É a minha amante Peraí, peraí, peraí É a sua ex-namorada, papai Quando eu terminei com a sua mãe Eu fiquei com ela, filho Meu Deus do céu Tá Ela é a ex-namorada do papai Papai, você vai salvar ela do Sonic.exe? Matei o corvo dela Pronto, agora é só a gente ir lá Ela está pedindo ajuda Ela está com dois Sonic.exe lá, papai Cuidado, cara A gente vai ter que derrotar esses dois Sonics Eu vou no da esquerda e você no da direita Será que ela é a mamãeira amiga? Papai, eu já peguei aqui o seu porrete Peguei o mosquete Vamos lá, vamos, vamos Quietinho, quietinho, quietinho Não faz barulho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ai, papai, eu não consigo acertar ele, papai Ai, eu acertei Ai, papai Ainda bem que eu não acertei ela Isso, papai O senhor acabou com eles E agora salvou ela Por um acaso, senhora Blaze Você sabe onde está a mamãe? Blaze, me fala Você sabe onde está a Amy Rose? Porque ela sumiu É Papai, não Ai, meu Deus O papai continua com isso Fala no meu ouvidinho O que ela falou, papai? Tá, ela falou que a gente vai ter que investigar ali naquela barca Ai, meu Deus do céu É o segundo lugar que a gente vai investigar para ver se está a mamãe Papai Ai, meu Deus Ai, pronto Deixa eu subir Subiu meu barco, filhão Ai, deixa eu subir Pera aí, papai Ainda bem que você não vai trolar Ai, ainda bem que eu... Ah, ufa Ainda bem que eu consegui dar sentada no banco Papai, agora vamos aqui Será que a mamãe está aqui? Meu Deus do céu, papai Cuidado, espiona 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 Vamos ver se a mamãe está aqui Olha, filho Tem muitos mísseis aqui, ó Dentro dessas caixas Isso daqui é alguma coisa militar, papai É, algum vilão que está com esse barco E esse vilão pode ter capturado a sua mãe Olha, tem marca vermelha no chão, papai Ai, meu Deus Tomara que não aconteceu nada de errado com a mamãe Sim, filho Não tem ninguém por aqui Bom Papai, o Sonic vilão O... Alá, filho Hã? O que é isso, cara? Yeah É Paraclack, bom Papai Desça, papai Não, é um xingado Morreu de um dedão O que é isso? Nossa Papai, eu já sei Ele está escutando essa música e deu um papo pra gente A mamãe deve estar nas comunidades, papai Lá no Morro do Dendê Sim Vamos pra lá Obrigado pelo... Pela... Ele é do mal Vai pro mar Obrigado pela dica, Sarah e Red Sonic Vamos pro Morro do Dendê, papai Uma hora depois Papai, chegamos diretamente aqui no Morro do Dendê Que na verdade não é um morro Papai, calma Não vai escludir tudo, papai Se mantenha calma Ali tem um cachorro, tem um cachorro, tem um cachorro Eu tô vendo aqui, papai Peraí, 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 peraí Meu Deus, filhão Que eu acabei de ver Não É o Sonic Metal, pai Mas ele é seu inimigo Papai Nossa Ele tá bichando ela Papai, o que o senhor vai fazer? Vou dar um jeito nele Acaba com ele, pai Acaba com ele, papai Isso, papai Peraí Eu tô vendo Mão pro outro, vagabundo Mão pro outro Peraí, ele é um robô, papai A gente tem que jogar choque nele Ó o cachorro Aí, pronto Acabei com ele Tinha salvo aí, papai Peraí Quem que tá atrás da caixa controlando o robô, papai? Papai, você avisou, mamãe? Era o... Aqui, era o Eggman que tava fazendo tudo isso Acabei com ele, papai Era o Eggman Acabei Toma, Eggman Ah Ele levantou Pronto, papai Agora sim, a mamãe tava infectada por ele E agora vocês podem voltar ao seu relacionamento Sim, filho Yeah Ai, amor Desculpa por tudo Era tudo culpa do Eggman Eu sempre te amei Isso No final, a nossa história teve um final feliz Graças a Deus Um beijo pra vocês Até mais Beijos Tchau 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 Tchau